Ver um mobo com raiva, com certeza, é uma das melhores cenas desse anime. Isso. Pode morrer aqui. É, parece que você é bem resistente, né? Isso é tudo que você pode fazer. Tudo bem, então. Esse é o seu poder? Não brinque comigo. Eu falei que eu quero ver aquele poder de criar corpos falsos. Por que você atacou a minha casa? Responde! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!